Desembaraço a doaneiros sem sucesso no AliExpress e nos correios já paguei o imposto, em qual confiar? Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bot de descontos que pode ser muito útil durante sua compra no AliExpress. Ah, hoje está rolando o Terça Insana no AliExpress também, link da promoção na descrição com sugestões de itens também. Agora sobre essa dúvida do título, na verdade foi a dúvida de alguns inscritos aqui do canal, inclusive o comentário mais recente com essa dúvida foi do Vinícius, olha aqui ó. Bom dia amigo, fiz o pagamento da taxa e no site do correio aparece pagamento confirmado aguardando envio para o cliente, mas ao verificar o rastreio da AliExpress, mesmo depois do pagamento, tomei um susto. O que agora está aparecendo uma mensagem, atualização alfandegara, desembaraço a doaneiro sem sucesso. Isso pode ser uma atualização que não constou o pagamento da taxa ainda ou o meu produto não será entregue. E já sendo direto e sem rodeios, a informação que vale é a dos correios. O status do AliExpress sempre vai atualizar depois de alguns dias nessa parte, mas na verdade essa atualização deveria ser instantânea aí no AliExpress. Não sei nem porque o AliExpress não dá um jeito nisso. Então nesse caso aqui do Vinícius e de você que está passando pelo mesmo, o que vale é a informação dos correios. Ou seja, o pagamento foi confirmado e está aguardando o envio para o cliente. Então se você comprou aí fora do remessa conforme e foi taxado ao chegar no Brasil, efetuou o pagamento da taxa, só aguarda aí a próxima atualização do rastreio da sua compra no próprio site e app dos correios, que não tem erro. Você vai receber normalmente sua compra feita no AliExpress. Lembrando que o prazo é de até 15 dias para os correios liberar sua compra aí para prosseguir a viagem até a sua casa. Não é porque você efetuou o pagamento assim como o Vinícius e apareceu o pagamento confirmado que no dia seguinte já vai estar na sua casa. Paciência, porque dependendo da sua região pode levar muito mais tempo que o normal. Agora se passar de 30 dias, tende a abrir reclamação no site dos correios para saber o que está acontecendo com sua compra. Bom, espero que esse vídeo tenha sanado a dúvida do Vinícius e de diversas outras pessoas que me perguntaram a respeito disso. Para alguns pode até ser uma dúvida meio boba, mas entenda que nem todo mundo compra com uma certa frequência no AliExpress e sabe de tudo a respeito da plataforma. E nessa que eu entro, né? Trazendo vídeos respondendo dúvidas a respeito do AliExpress, importação e tudo relacionado a isso. Inclusive, comecei a falar de outras plataformas também e a comprar produtos para trazer unboxing e review aqui no canal. Vai sair em breve aqui alguns da Shopping inclusive. Afinal, tudo mudou na importação desde o aumento nas taxas de importação. Então se você tem alguma dúvida também, comenta aqui que pode virar tema no próximo vídeo. Não esquece do like e agora vai aparecer aí dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais!